Sr. Presidente, eu iria até colocar sobre a forma de uma questão de ordem, que eu entendo que há um inciso aqui que fere de maneira frontal a nossa Constituição quando assegura a autonomia dos Estados e dos entes federados. Mas eu vou fazer um apelo ao relator e ao bom senso do governo que eu apoio. Desde o primeiro momento eu deixei claro aqui, mesmo quando veio pela iniciativa da ex-presidente Dilma, amém? Que nós precisávamos sim aprovar a renegociação da dívida dos Estados e dos municípios. Mas que era um grave equívoco misturar as questões dos servidores públicos nesse projeto. Eu vejo que é extremamente importante que a gente renegocie as dívidas dos Estados. É importante sim que estabeleça para os Estados que eles mantenham o equilíbrio fiscal. E no parágrafo primeiro do inciso quarto, isso já está claro quando determina que os Estados não poderão... Para concluir, presidente, eles não poderão ter um crescimento anual das despesas primárias acima do IPC. Mas o inciso dois é absurdo. Ele é desnecessário. Se o Estado não pode crescer as suas despesas além do INPC, além da inflação, por que entrar no mérito de dizer que ele não pode dar reajuste para servidor? Ora, se ele economizar, por exemplo, com a despesa publicitária e precisar assegurar que uma UPA funcione e que ele tenha ali uma renegociação, e essa é uma realidade que nós temos lá na ponta, você não pode tirar isso da autonomia de município e Estado. Portanto, mantenha-se o inciso um, que não há crescimento de despesas acima da inflação, mas retire esse inciso dois, que não tem o menor sentido, e garanta, obviamente, a renegociação da dívida dos Estados. E isto é algo absolutamente sensato. Acredito que daria um acordo... Deputado Irão, com a palavra. Deputado Irão.